Vai meter, vai meter mesmo, diga Uou, uou, muito toque é dança Bem-vindo à capital da fome, do panudismo e da corrupção Monami, não fala política, nem política Mon papoita, que mosquito Fez cara no dragão De nada, tamo a sentir como um chão A quem tá aqui na fuscão, água, não tem tijacuzé no carvão Por isso muitos tão perturbadão Analfabetismo é chocante, nossas irmãs na prostituição Fazem captura sem mandato, não sei quem é polícia, que é o ladrão